Música Pensei que vinha alguém pra cá fazer escambo, não veio. Vamos lá, minha primeira noite solitária aqui na mata. É isso. Música Amiga, eu acho que eu já vou embora. É, vou pegar as coisas pro escambo pra você levar. Tá na hora, o sol já veio, senão vai esquentar mais. Pega uma forninha, lindão, pra gente ajeitar aqui. Aí aqui, ajeita uma barquinha pra você levar os cajus. Uma barca de sushi, caju. A noite foi super agradável, quentinha. Teve três pessoas dentro do abrigo, quatro comigo, mas mesmo assim, deu pra dormir tranquilo. Cheguei, inclusive, até a sonhar por 20 minutos. Até breve. Prazer. Até breve, bom retorno. Força, é a única coisa que eu desejo. Valeu, amiga. Eu já tava querendo conhecer a Kali já tem um tempo, né? Porque a gente aqui fica ouvindo falar muito das pessoas. Que ela é uma pessoa bem, que chega com a presença muito marcante. Então, isso condiz com o que foi dito. Beijo. Beijo. Bom retorno. Tchau. 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 Tchau, tem fim. Tchau, meu amor. Obrigada por tudo aqui. De nada. Foi bom ficar um pouquinho longe do Alencar, né? Mas dois dias já é demais. Quero já voltar pra casa, quero ir na caixa, ver se tem alguma comida. Quero ir buscar a linha com ele, quero tomar meu banho de mar. Quero voltar pra realidade, pro meu abrigo azul. Os nômades estão ansiosos pra conhecer a caixa do abrigo vermelho. Ai, gente. Porça tá, tá chegando. Vai ter uma coisa boa pra gente comer lá. Porça tá, tá. Soltar. Um negócio bonito ali. Olha, tá pouco. Umas árvores bem na areia. Ai, vamos lá, caixinha, ajuda a gente, hein? Vai. Uau. 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 Caraca, Mané. Caramba, Mané. Alho, feijão, batata doce. Alho. Abobrinha. Batata doce. O que isso? Arroz. Não. Isso é arroz? Isso aí é uma coisa. Isso aí é uma caixa. Feijão. Feijão branco. A caixa retribuiu a gente de uma forma inédita. Acho que a caixa nunca retribuiu a gente como retribuiu hoje. Valeu, irmão, pela energia. Muito obrigado, hein? Obrigado pela energia. Tá tudo certo. Vai, né? Vai. Aí sim, depois disso. Tomei, amiga. Sua batata doce aí vai te dar um up. Vai, nossa. Opa. Olha, eu desconfiaria dessa generosidade da caixa de sobrevivência. Oi, gente. Ai, meu Deus, obrigado. Hum, comida. Feijão. Aí sim. Quiaba e cebola. Nem gosto de quiabo, mas... Ai, gente, que delícia. A gente já tem uns dias, tipo, querendo uma caixa cheia de frutas, porque eu acho que fruta é uma coisa bem suculenta, mas o que a caixa mandou pra gente, ela dá muito mais nutrição, assim, sustância, então eu acho que foi ótimo. Né? Gente, feijão com quiabo é bom demais. Se é bom quando é o peixeiro. Ah, enfim. Oye. Bom dia. Bom dia. Bom dia. amor tudo bem tudo bom tá sujinha olha aqui meu filho deixa de contar caju lá tá quase sem caju viu e é falei após os de lá vieram para cá essa sexta tava bem aqui ó também por isso ontem eu peguei foi comeu tudo não fui chupando de pouquinho quem veio pra cá ninguém ninguém você ficou só solitário mentira o meu deus foi castigo porém eu cheguei assim um pouco curioso em querer saber com que ele dormiu o que aconteceu é por isso que eu cheguei assim de mansinho não cheguei né logo não sei nem o que aconteceu assim na noite passada e foi só um dar logo o que tinha acontecido para depois abrir aquele sorrisão sempre o ciúme predominando né caixa a nossa vilã de todas as manhãs